A operação da Delegacia de Homicídios foi deflagrada hoje pela manhã aqui em Londrina. Na mira da polícia, dois homens suspeitos de assassinar um rapaz em junho desse ano em frente a uma distribuidora de bebidas na Avenida Saúl e Oquinde. A mira e operação começou por volta das 6 horas da manhã sob o comando do delegado João Batista Reis da Delegacia de Homicídios de Londrina. Uma viatura e dois agentes saíram da zona leste rumo ao bairro Quadranorte, próximo ao Conjunto João Paz, na Zona Norte. O objetivo era apreender dois homens suspeitos de assassinarem um rapaz no dia 11 de junho em frente a uma distribuidora de bebidas que fica na Avenida Saúl e Oquinde, também na zona norte da cidade. Na casa onde o suspeito poderia estar escondido, os policiais civis chegaram armados e pedindo às pessoas que estavam em seu interior para que facilitassem a entrada. Sem a resistência e com o mandado de prisão em mãos, o delegado e os seus agentes entraram e revistaram a residência. O delegado responsável pela Delegacia de Homicídios quer saber agora onde está o principal autor do crime, o homem que teria matado João Marcelo Junqueira e ferido Vitor Hugo. Na casa onde ele morava, ninguém foi encontrado. O importante é que nós tentamos cumprir o mandado de prisão hoje, ele não estava na residência dele, mudou ali do bairro onde ele mora, e ele é natural de São Paulo. Então é muito provável, como ele não está aqui em Londrina, não conseguimos fazer a prisão dele, é provável que ele tenha fugido para São Paulo. Quem souber onde ele esteja em São Paulo, por favor, faça denúncia através do 181 ou 3329-1835, que é o WhatsApp, porque nós fazemos contato com a polícia de São Paulo para que eles façam a prisão dele. O mandado é nacional, então qualquer abordagem que ele for abordado em São Paulo, ou em Paraná, ou em Santa Catarina, que o pessoal foge muito em Santa Catarina, mas nesse caso é muito provável que ele tenha fugido para São Paulo, o mandado é nacional, acaba sendo feita a prisão. No dia dos fatos, João Marcelo Junqueira foi levado por populares ao hospital da Zona Norte, ao lado de um outro rapaz, identificado como sendo Vitor Hugo, que sobreviveu, ambos com ferimentos a golpes de faca. João Marcelo não resistiu e morreu. O delegado espera pela ajuda da comunidade para chegar até os autores, os suspeitos do crime. E aí Obrigado.